Vamos falar já, aqui ó, aqui tá o mapa e o mapa tá aqui no meio, só que não dá pra ver o mapa ainda. Não dá pra ver. Ah, tá bem no meio mesmo. Daí quando você chega, você encontra elezinho. Ah, tá bem cheio de mapa. Parece pequeno, mas o negócio é gigante. É. Você atravessou, pra você atravessar a ilha de um lado ao outro, é mais de 4 horas de casa. Caralho. Caralho. Olha. Coisa. Coisa. Coisa.